E aí meus queridos, tudo bem com você? O que tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sim, mais um vídeo de Patife Sports, velho! Hoje vamos começar o rumo ao estrelado no Pro Evolution Soccer 2019, que lançou hoje. Eu achei que a jogabilidade tá muito parecida com o Winning Eleven, que eu jogava na minha infância. Sabe que eu sou, mano, de muitos anos pra cá, eu sou full FIFA, mas eu decidi dar uma chance pra esse pass, como eu falei pra vocês, eu fui testar a demo E eu senti realmente uma proximidade muito legal com o Winning Eleven, me deu um pouquinho de nostalgia, e eu sei que o rumo ao estrelado é um modo bem legal. Então eles teremos hoje aqui a carreira de El Patife, fono jogador de futebol no Pro Evolution, eu acho que vai ser bem divertido, espero que vocês gostem. Então, vambora, que o bagulho vai ser louco! É, mano, essa entrada do Patife Sports é incrível, né? Não, mano, salve Gilção, que fez ainda. Bom, vambora, então, estamos aqui pra jogar o rumo ao estrelado, vamos começar uma nova carreira, um novo jogador, e vamos juntos contar a história de um jogador. O nível da partida a gente pode mandar aqui pra como? Estrela, a duração da partida é 10 minutos, a unidade monetária vamos usar em real mesmo, e vamos desligar os jogadores clássicos, certo? A gente vai jogar com o jogador original, vamos escolher a nacionalidade dele, a gente vai estar no Brasil, seleciona os detalhes, vamos lá. Nome do jogador? Bom, vai ser... Patifon? Patifon, já apareceu imediatamente. Nome dos comentários? Aí eu acho que não vai ter nada parecido com o P do Patif. Paleta? Paleta parece Patif. Pascoal? Patrick? Patrick parece Patif! Patrick, gostei... Ai, dá pra ver, dá pra escutar, vamos escutar, vamos escutar, peraí. Eu acho que ficou parecido, peraí. Patrick? Patrick? Porra, Patrick ficou estranho. Paulão, Paulinho. Tá. Pelé? Não, Pelé não dá, né, gente? Ih! Felicite? Não, Felicite também não dá. Felicite? Não dá, não dá. Phile? Jones? Caralho, mano. Pinar? Pirlo? Pizarro? Rivo? Pianic? Brasil? Brasil? Não tem nada que pareça, gente. E agora? Podolski. Podolski parece Patif. Talvez. Vamos lá. É muito clássico, né, velho? Ah, isso aqui pro nome ficar legal na camiseta tinha um segredo no Winning Eleven. Vamos ver se vale aqui ainda, peraí. Tem que fazer assim, ó. Opa, não. Tem que dar espaço em cada letra, ó. Ah, e fica bem mais bonito, ó. Confia, confia, Clank. Aqui nós é Winning Eleven, velho. Vambora. Como é que confirma ele agora? E volta aqui, ah tá, porque aqui são os dados, né? Patifão! Vamos virar a Paris. Vou botar o Patifão parecido com o Doys. Eu tô meio acabado aqui. Eu já tomei banhinho. Eu tô com o cabelo pra baixo. Mas vamos arrumar aqui. Ahn... Altura da cabeça. Porra, minha cabeça é gigante. Eu vou colocar um mais três aqui. Um mais três na largura também. Porque eu tenho um... Eu não sei se parece. No vídeo eu tenho um maior jabiraca gigante, velho. Ah, não é tão profundo assim, não. Beleza. Muitos detalhes. Muitos detalhes. Ok. Olhos. Deixa eu ver qual que parece mais que o meu. Esse aqui, ó. Eu tenho umas pálpebras grandes, assim. Ah, tem a pálpebra inferior também. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Não dá pra randomizar isso aqui, não? Ah, ó. Tem uns malucos já feitos aqui. Vamos lá, Patifão. Tem esse mano aqui que tem barba. Parece um pouco comigo. Tá bom. Tá valendo. É... Agora sim. Ficou mais fácil. Barba. E a barba só que tem que ser uma barba, mano. Por favor, né? Deixa eu ver. Desculpa, Clã. Foi o... Beleza. Não, super barba. Ah, aqui ó. O volume da barba. Aí. Ficou um pouco mais... Mais a minha cara. Cadê cabelo? Boca, barba, bochecha, orelhas. É isso aí. Então, beleza. Tá bom. Cabelo aqui, ó. Cabelo tem que escolher separado. Mano, como é que é meu cabelo? Meu cabelo é tipo... Estilo normal. Médio assim, né? Tá bom. Nível de cachos. Não, é aqui mesmo. Tá certo. Zero estilo. Assim, tá bom. Ah, assim ficou mais minha cara, ó. Já gostei. Tá mais assim no momento. Mas eu não costumo usar. Bom, vou deixar assim. Vai, tá assim, tá assim. Ah, e dá pra escolher os lados também. Ah, o meu é comprido atrás, assim, ó. Beleza. Aí a cor. O meu cabelo é bem... É bem escuro. Tipo assim, beleza. Acessório. Não, eu não uso essas faixinhas. Beleza. Tá suave. Já deu pra... E agora físico. Eu tenho 1,80 e pouquinho. Eu tô pesando 90 quilos. 80 e pouquinho. Eu não sei se é 89. Eu acho que é menos. Mas eu vou ser humilde. Eu sou mais ou menos pescoçudo, pãs. Ou meio diferente. Aqui, ó. Tenho o tetão. Cadê o tetão? Mistura fininha, porque eu sou... Sou magrilíssimo, mano. Eu sou tetudão, assim, ó. Eu sou tetudo e fininho na negócio. Ah, minha coxa é gorda. Eu tenho a coxa gorda também. É uma coxa gordona, assim. É um pepino. Minha panturrilha é gordona também. E eu sou pernudão, assim, ó. E meu braço é comprido. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Todo desengonçado. Estilo do uniforme. Vou ver aqui. Eu quero da Puma. Deixa eu ver como é que tá a licença... Tá, eles licenciaram pelo... Aqui, ó. Aqui, ó. Tem umas chuteiras da Puma aqui, ó. Ah, eu tenho uma... Eu tenho uma parecida com essa... Não, eu tenho uma One, só que ela é de outra cor. Eu tenho uma Future também, só que ela também é de outra cor. Então eu vou colocar One. One é bonitona. Mandagem. Eu não uso luvas. Eu não uso roupa de baixo. Tá. Bom, beleza. Verão, curto e inverno, longo. Gosto. Camiseta eu uso por fora. Meio, eu costumo usar as meias assim, ó. Não, sem... Sem esses negócios esquisitos aqui, beleza. Vambora. Tá, 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 tá. Tá na minha vibe. Tá na minha vibe. O rosto podia ser mais parecido, mas tá bom. Ó, ele sobe e desce, ó. Por que que faz isso? Eu não sei. Mas gostei desse patifão. Tá maneiro. Movimento. Puta, eu corro todo esquisito, véi. Deixa eu ver o esquisitão aqui, ó. Eu corro meio corcunda. Tem como... Opa, eu corro com a mãozinha assim, ó. Isso eu faço com a mãozinha também. Curvatura das costas. Assim, porque eu não aguento correr muito. Ah, e o braço, assim, ó. Todo esquisitão, assim, ó. Isso sou eu, véi. Sou eu. Não, aí tudo bem. Isso aqui eu não sei cobrar esse canteio. Então, do jeito que for, vai ser. Esse aqui tá mais desajeitadão. Ah, eu faço aqui. Eu não faço ideia do porquê. Mas é da hora. E penaltizão. Ah, eu dou esses pulinhos também, ó. Ah, ficou legal, velho. Comemoração completa. Eu não sei. Eu não faço gol, então eu não sei comemorar gol. Ah, assim, ó. Eu tenho essa aqui, ó. Ah, moleque. Vambora. Gostei, gostei. Tem 140 comemorações. Vamos aleatoriamente. Ah, para, mano. Vambora. Ele abraçou o ar e a minha vida também. Ah, pior pé. Bom, eu sou destro e, mano, para chutar com a esquerda é raríssimo. Então, vamos deixar assim. Beleza. Seleciona o estilo do jogador. Eu sou artilheiro. Sou puxador de marcação. Homem de área. Pivô, artilheiro. Hum, eu gosto aqui, ó, dessa posição. Parte para cima do último zagueiro. Eu gosto. Não, mas puxa a marcação. O jogador que atrai a defesa para criar espaço. Armador criativo. Tira vantagem de qualquer abertura na defesa para armar ataques e passes para chutes a gol. Clássica número 10. Armador estático que faz bons passos em vez de manter um bom ritmo ou de movimentar-se muito. Jogador de infiltração. Ótima visão de gol que avança em qualquer não. Seu armador, eu vou colocar como armador criativo. Eu gosto da ideia. Então, beleza. Brasileiro, 17 anos, com 1,84 e 89 quilos. Pouquíssima habilidade defensiva. Um overall de 69. Tá legal. Achei, achei maneiro. Achei maneiro. Vou selecionar uma liga agora. Mano, estamos aqui no Brasil. O PES tem as ligas brasileiras licenciadas, né? Porque, mano, tem muita liga aqui que não é licenciada. Dá uma vergonha. Então, vamos jogar no Brasil. A verdade é que eu gosto da liga espanhola também. A liga italiana também ia ser divertida. Mas a liga italiana não. Não ia ser divertida porque eles não licenciaram a Juventus. Aí, o Juventus virou o time PM Black & Wild. Não gostei. Não gostei. Mas essa briga de licenciamento fode os jogos, né, mano? Caraca, velho. Eita, tem cutscene. Como assim? Caramba, eu já comecei no Atlético? Como assim, velho? Ok. Já assinei com o Atlético. Tá bom. Você vai reclamar? Não vai reclamar. Bem-vindos ao Atlético Paranaíso. Sou secretário aqui. Estou muito feliz por poder trabalhar com você. A equipe do grupo vai ter todas as informações que você precisa. Sou assistente técnico, empresário. Vou tomar com o assunto quando for transferência. Beleza. Programação principal de janeiro. Primeiro dia de janeiro de transferência. International Champions. Copa Brasileira, segunda fase, jogo de ida. Beleza. A gente precisa fazer alguns treinos. Ó, Astro e Ascensão. Patife já tem atraído a atenção do mundo do futebol há um tempo. Mas agora ele vai jogar nas maiores estados do mundo. Todos estão, nananã. E aí está falando um pouco do meu time ali, ok? Menu do jogador. Eu não sei o que tem aqui. Ah, número preferido. Isso aqui é importante. Eu gosto do 11. Bom, vou pedir a camisa 10. Por que sim? Porque eu sou humilde. Deixa eu ver o plano de jogo do time. Eu não entro, né? Na titular, obviamente. Eu entro ali, estou na reserva. Começo a IA. Eu posso entrar no lugar do Pérez ou do Marcinho. Beleza. Vambora. Eu acho que agora a gente precisa avançar no tempo. E ver qual é que é o próximo evento que vai acontecer, né? Ah, eles podem ser adquiridos na Liga Master. É interessante. International Champions Cup. Deixa eu jogar International Champions Cup. Eu estou entre os titulares. Então, posso dar o meu melhor. Eu sou o novo camisa 10 do time. Porque é lógico. O cara acabou de chegar no time. Pede a 10 e aí começa. E começa hoje. A International Champions Cup South America. Creio que é tipo a Libertadores. Imagino eu. Né? Tem alertas aqui. Número preferido. Eu já pedi treino, velho. Eu podia ter treinado. Ah, eu podia ter treinado, irmão. Ah, inclusive eu posso melhorar. Então, por exemplo. Eu posso tirar uns de defesa. E posso melhorar chute. Pode tirar mais uns de defesa. E colocar impasse. O que é? Escolher habilidade e período de treino. Olha, que legal, velho. 360 graus. Você pode adquirir até 10 habilidades. E eu ainda posso... Ah, ok. Pera aí, não. Eu quero chute de longe. Eu gosto. E eu posso pegar outra aqui. Ah, não. Posição tá certa, né? Beleza. Eu não entendi direito, mas depois eu vou fuçar isso aqui um pouco. Melhor. Vamos somente treinar. Primeira partida. Patife. Pelo Atlético Paranaense contra a Corinthians. Vambora, cuzão. Hoje é começar como? Jogando contra o meu time. Vai ser engraçado jogar isso aqui, velho. A semelhança com o Winning Eleven, realmente, pra mim, é um negócio que ficou muito gritante nesse jogo. Só música, mano. Que loucura. Esse jogo é muito bonito, velho. Pessoal, hoje é um dia especial, hein? Vamos assistir ao jogo de abertura da Copa dos Campeões Internacionais. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda não conhece. Os jogos nos Estados Unidos... Olha o gassão, moleque. Dois metros. Dois metros, assim, a gente vê que os torcedores dos países que cede abraçaram a... Romero Deus. Vindo para o estádio, prestigiar a competição e assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial. O público pode chegar... Sabe a câmera, né? Eu não tô aguentando. Mostrando como a festa do futebol está globalizada. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Tá uma beleza, mas... Tá divertido. Opa, esbarrei no mal. Desculpa, querido. Vambora. Eu confesso que está muito divertido. Estou ansioso pra jogar aqui a partir disso. Ih, tem essa câmera, meu irmão. É um grande clima para o início da competição. Belo dia pra se jogar futebol. Opa. As competições internacionais de clubes estão sempre uma vitrine muito interessante para as equipes e os atletas, e que acabam participando novos torcedores de todas as partes do mundo, e uma maneira é clara de divulgar a marca desse clube. Posso promover uma competição, sim. Mano, a câmera é legal. Ficou bonito de assistir, né? Eu não sei se pra jogar vai ser bom, mas... Ah, meu, tô lento. Desculpa. Seguramos. Vambora. A jogada é nossa. Nossa, mano, vai ser muito difícil jogar com essa câmera. A câmera vai girando, velho. O tempo de reação é muito difícil, irmão. Mas vai ser divertido. Isso eu quero. Ó, eu fiz minha parte. Eu dei um bom passo ali. Aparece minha nota em algum lugar ou não? Acho que não, hein? O time do Corinthians vem se achando pela lateral de campo. Espero que a minha câmera aqui não atrapalhe muito. Vamos ver. A jogada tá sendo montada pela lateral. Eu posso pedir aqui, ó. Vem, vem, vem que tem. Vem que tem. Vem que tem. Podolski! Eu esqueci que eu tô colocando pra ser Podolski. Ai, ai. Ah, quase, velho. Tá, vambora. Eu vou sofrer muito pra jogar com essa câmera. Pior que eu aprendi os driblezinhos aqui na câmera normal. Eu não sei se os driblezinhos se mantêm, tá ligado? Estamos no começo e o jogo ainda não pegou fogo. Excelentes frases aí do Milton Leite. Um mestre, inclusive. Sou muito fã. Ai, ai. Meu amigo. Pânico. Pânico na defesa da frente para a Anais. Corinthians botou uma pressão foda. Os replays do jogo estão muito bonitos, velho. Ó. Garoto! Pressão! Mano, vai ser muito difícil achar espaço, velho. Eu devia ter colocado mais centroavante. Mais pivôzão ali mesmo, né? Um pouco maior e tal. Só pra finalizar, velho. Eu vou pedir pro professor pra mudar de posição, velho. Eu acho que aqui, onde eu tô jogando no Atlético, eu não vou conseguir me encaixar, não, mano. Ai, ai, ai. Essa é a minha... Não! Ah! Mano, eu não vou... Eu não vou conseguir, velho. Mano, que pressão que ele está botando, velho. Tá difícil a situação aqui, irmão. Eita, pior que eu fui pro meio da área, velho. Consegui achar um espaço. Vambora. Avancei, só que eu queimei toda a minha energia aqui correndo até a minha posição. Foi pro meio da área. Vambora. Manda aqui na área. Manda na área. Manda na área. Manda na área. Manda na área. Ai, cacete. Vem, filha... Pode vir, caralho. Confia, confia. Confia que tem. Só vai. Vem, 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 vem. Eita, mas aí meu jogador furou, mano. E aí a culpa não é minha, não. Eu posicionei ele direitinho. Eu furei... Ele furou porque quis. Mano, vai ser muito difícil jogar isso aqui. Sério. True da true. Nessa câmera vai ser muito difícil. Pior que a setinha fica que nem louca, velho. A bola vai pro pé de um, eu tenho que ir pra um lugar. A bola vai pro pé do outro, eu tenho que ir pra outro lugar. Olha aí, eu fico parecendo uma barata tonta em campo. Boa, marcamos bem. Certinho, vambora. Pode deixar que eu levo, pode deixar que eu levo, pode deixar que eu levo. Vamos aí, vamos aí. Partiu. Ah, eu armei. Eu armei a jogada, jovens. Cara, vai ser embaçado. Vai ser divertido, velho. A hora que a gente encaixar no jogo vai ser muito legal. Puta vida. Opa, achei... Eita, nós. Como assim? Tira de qualquer maneira, velho. Passe de cabeça. Entreguei pro meu companheiro. Uma bola espirrada. Cerquei, cerquei. Vem, vem, vem. Dá uma força. Caralho, os caras não me escutam, velho. Eu peço ajuda de um segundo marcador e os malucos não vêm, mano. Preciso ganhar a confiança do meu time. Ah, tá. Falta de ataque. Perfeito? Desenvolvimento? Mano, o mais legal é que assim, tá muito difícil jogar nessa câmera, mas tá muito bonito o jogo, tá ligado? Isso deixa a parada muito interessante, velho. Vamos lá. Tô bem posicionado. Cara, não é por nada não, mano. Errei um passe, hein? Confesso que acho que estou fazendo a minha... Ah, mano, olha esse time. Pelo amor de Deus, irmão. Roubei, roubei. Agora deu ruim para os caras. Ah, eu devia ter batido, irmão. Putz, eu fiz a jogada linda agora. Linda, meu parceiro. Linda demais. Zero a zero no final do primeiro tempo, Corinthians Atlético Paranaense. Eu fiz minha parte. Ninguém. Ninguém deu um chute a gol. Foi uma vergonha mesmo. Foi um primeiro tempo vergonhoso. O time precisa se ajeitar melhor. Eu dei mole também, velho. Deve ter puxado pela lateral. Dei muita mole. Olha, o Corinthians com muito mais posse de bola que a gente. Mas tudo bem. Mano, é uma oportunidade, velho. É uma roubada de bola que eu tiver. Eu decido essa parada, tipo. E é o primeiro jogo pela International Cup South America. Não tinha como esperar diferente, né? Caralho, Marobetti está como? 100% crítico, filho. Meu amigo. E, ó. Se você está acompanhando para a Tiff Sports aí, já escolhe o jogo que vocês querem amanhã, hein, mano? Vai ser péssimo, vai ser NBA. Está divertido. Mano, está bem divertido isso aqui. Estou curtindo. Espero que vocês curtam a série. Vai ser divertido trazer uma sériezinha de pés aqui. Vamos lá. Podolski. Toda vez que o Milton Lange me chama de Podolski, eu vou rir, irmão. Servi. Me serve também, meu amigo. Ah, velho. Por esse time, meu irmão? Não é possível uma coisa dessa, viu, velho? Deixa o Cássio aí. Sai com a bola. Correr, mas não. Secando minha energia aqui. A hora que a bola vem, eu estou quebrado aqui. Vem, toca a face aqui. Toca a face aqui, filho. Toca a face aqui. Não dá, mano. Os caras não me escutam, velho. Olha essa bola. Ah, velho. Pior que eu sei que é minha energia, mano. Preciso jogar mais na moralzinha. Uma batida. Deu bom, deu bom. Segura. Segura o Atlético. Do jeito que dá, meus queridos. Olha, olha a minha setinha. Minha setinha fica assim, ó. Ah, não deu, mano. Forcei muito. Meu jogador é muito lento, velho, para eu forçar essas jogadas. Eu vou ter que realmente otimizar o treino dele de velocidade arrancada, que eu acho que já vai funcionar, entendeu? Fora que tocar para trás nessa câmera é impossível, né, irmão? Tem um radar. Eu até agora nem consegui ver se tem radar. Ó, rola a substituição. Entrou o Nicão, saiu o Jonathan. Eu estou em campo ainda. Quer dizer que o professor está gostando da minha atuação, velho. Tirar o Romero para colocar o Jadson. Tentei, não. Eu mandei uma bola ali. Nossa, eu não erro um passe, irmão. Armador excepcional. Patifão é um armador excepcional, meus queridos. Eita, fui eu que tomei? A gente sabia que era eu que tinha tomado, não. Vambora. Estou lá dentro da área. Ai, ai. Caceta. Tem, 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 tem. Eu tenho, eu tenho. Ai, não. Muito lento. Que raiva, velho. É muito pesado o jogador, meu irmão. Putz, a jogada... O jogo foi amarrado, velho. Ah, mano. Eu tive a chance, velho. Mas eu estou muito lento ainda, velho. Que aflição. Estava impedido mesmo. Ah, eu fui tirado. Ah, professor. Poxa, professor. Não acredito, velho. Só falta o time encaixar. Agora ele fazer gol. Ah, eu estou chateadíssimo, velho. Cadê eu? Porra, não acredito que o técnico me tirou, velho. Com 80 minutos, mano. Eu esperando uma chance para brilhar. O time não funciona. Eu estou organizando o time, professor. Mas, mais alteração? Qual que é a lógica disso, gente? Ah, triste. Bom, a gente torce para o resultado do Atlético, né? Eliminação que não pode vir nesse campeonato aí. Não sei se realmente é uma fase eliminatória de uma Libertadores. Eu não entendi que campeonato que é esse ainda. Que belo enfada de bola. Nossa. Porra, time. Caralho, velho. Eu acho que eu queria ser o técnico do time. Quanto tempo? Fim de jogo. Troféu para o Batif estreante. 0x0 Atlético Paranaense e Corinthians. Vamos ver o que eu vou ter de comentários. Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Foi uma vergonha, mesmo. Caralho, eu não lembro dessa jogada, não, velho. Esse melhor momento foi de outro jogo. Não foi desse. Beleza. Eu queria muito ver o meu desempenho. Cadê eu? Não, porra. Não, Corinthians. Nota 6. É. Meio vergonha, mas eu dei alguns bons passes. Eu tentei participar, né? Estraiei no profissional. Ganhei mais 600 pontos. Um jogo disputado com uma pontuação média de 6. Beleza. Tem um nível de confiança do técnico que eu preciso ver também. Próximo jogo, International Champions Cup. Que eu estou entre os titulares de novo, velho. Deixa eu ver o menu do jogador. Vamos ver. Meus dados. O que será que é habilidades? Será que eu estou melhorando as habilidades, mesmo sem saber nada? Posição preferida. Velho, eu vou começar a mudar. Eu acho que eu vou começar a fazer pedido para 60 avantes nessa bagaça. Deixa eu ver no treino. Chute, passe. Driba e defesa eu posso diminuir ainda mais. Velocidade é importante. Físico e resistência também. Habilidade de goleiro, obviamente, zero. Cara, aparentemente está bom esse treino, né? Talvez eu precisasse desequilibrar ele em algum outro lugar. Ah, mas eu tenho que tirar um de outro. É isso? Entendi. Aí, se eu tiro tudo e coloco tudo aqui, em 100 dias eu desenvolvo a habilidade de chute de longe. Entendi. Isso aqui é foda, né? Caraca, eu vou ter que reorganizar meu treino inteiro, velho. Tipo, eu vou diminuir passe, eu preciso chutar mais, driblar mais, ser um pouco mais rápido. Físico e resistência contidos. Vamos colocar uns pontinhos para prender pelo menos o chute de distância, né? Beleza, confirmei. E vamos para... Vamos para frente, velho. Deixa eu dar uma olhadinha. Como é que eu vejo o calendário? Base de dados, informação da competição. Qual que é esse que a gente está jogando? Eu não sei. Não é nem o Campeonato Brasileiro, nem a Copa Brasileira. Qual que é esse? Eu não sei, gente. Eu não sei ver as coisas aqui. Eu tenho que aprender. Bom, eu vou tentar aprender. Informação da competição. Não, não é aqui também. Eu não sei. Eu preciso entender melhor isso aqui. Mas foi um começo. Se vocês quiserem mais, deixe seu like que eu trago mais. Eu vou tentar jogar um pouco mais aqui também para entender o que é a parada aqui. Porque ainda está tudo meio confuso para mim. Mas a gente vai tentar entender. Tá bom? Se você gostou, deixe seu like, seu comentário bem fofinho para obter o engasamento. E se vocês gostaram, fica tranquilo que não tem mais. Mas eu gostei, eu quero entender melhor. Mas a gente aprende com o tempo. Espero que tenham gostado. Um beijo do Patife. Até a próxima. E valeu. E valeu.